Olá meus amigos do canal Chakra São Jorge, estamos aqui com mais um vídeo especial para vocês hoje, vamos estar aqui sobrevoando toda a vila de Alteira do Chão, com imagem de drone para você estar aí conhecendo e vendo aí o grande desenvolvimento aqui de Alteira do Chão, essa belíssima vila localizada aqui a 36 quilômetros da cidade de Santarém, dentro do estado do Pará, onde é reconhecida mundialmente como um caribe brasileiro devido a suas grandes belezas naturais, como a Ilha do Amor, que fica bem em frente à vila de Alteira do Chão, onde trouxe esse título para Alteira do Chão, para Santarém, onde levou o nome de Santarém, conhecido também mundialmente devido a essas grandes belezas que há aqui em Alteira do Chão. A gente vai estar adentrando aqui pela Rodovia Everaldo Martins, vai estar aí conhecendo um pouco mais dessa vila maravilhosa, um pouco da história aqui em Alteira do Chão, fundada pelo português Pedro Teixeira, onde chegou aqui na vila de Alteira do Chão, onde existia pessoas morando, que era o povo indígena, aqui do Borari, que até hoje mantém suas culturas vivas em Alteira do Chão, você vê muitas culturas do povo Borari em Alteira do Chão, foi fundada no ano de 1626, e no ano de 1758 foi elevada à categoria de vila pelo Francisco Xavier de Mendoza, que era o governador da capitania do Grão Pará na época, que levou a Alteira do Chão à categoria de vila, onde hoje essa belíssima vila que cresce a cada dia, muitas pessoas estão vindo morar em Alteira do Chão pela sua beleza, pelo seu atrativo turístico, para trabalhar, para viver em Alteira do Chão, com isso traz esse grande desenvolvimento para a Alteira do Chão. Hoje a Alteira do Chão é conhecida mundialmente, não só pelas suas belezas naturais, mas também pelo Sairé, que foi criado pelos povos indígenas, que moravam já na vila de Alteira do Chão, bem antes dos portugueses chegarem, já existia os índios Borari, que eram os povos que existiam na época, então no ano de 1943 fizeram um ritual religioso, deram o nome de Sairé, que era para homenagear os portugueses, os fundadores de Alteira do Chão, e onde até hoje esse ritual ainda existe em Alteira do Chão, as pessoas fazem todo ano o ritual religioso, e no ano de 1998 foi introduzido o Festival dos Botos, que é o Botuco Xico de Rosa, onde juntou o religioso com o profano, para poder atrair mais pessoas para Alteira do Chão, para fomentar mais o turismo, onde traz renda para Alteira do Chão, onde vai trazer grandes benefícios para o estado do Pará, para Santarém, Alteira do Chão, com uma grande quantidade de pessoas, turistas que chegam aqui a Alteira do Chão, para assistir o show dos Botos, e também conhecer a belíssima história do Sairé, que foi criada pelo povo Borari, que até hoje mantém suas culturas vivas em Alteira do Chão, e vem pessoas de todo o planeta conhecer Alteira do Chão, conhecer as histórias, conhecer as praias, a belíssima Ilha do Amor, onde deu o título da Alteira do Chão de Caribe Brasileiro, devido a suas belezas naturais, que é formada aqui pelo rio Tapajós e o Lago Verde, você vê esse belíssimo lago ali no fundo, é o Lago Verde, que forma aqui a nossa belíssima Ilha do Amor, que é um local muito bonito, onde tem vários orativos turísticos, inclusive a Floresta Encantada fica dentro do Lago Verde, você pode estar fazendo um passeio turístico, ao chegar aqui em Alteira do Chão, você vai encontrar várias embarcações que fazem a travessia para a Ilha do Amor, e também fazem os passeios turísticos aqui na Vila de Alteira do Chão, onde também tem as catraias que fazem a travessia para o outro lado da ilha, agora a gente vai conhecer um pouco mais aqui na Vila de Alteira do Chão, a gente vai adentrar aqui a Praça 7 de Setembro, onde tem esse belíssimo espaço bem em frente à Vila de Alteira do Chão, com a vista já para a Ilha do Amor, onde tem aqui esse local de evento, onde as pessoas fazem aqui o show regional durante os finais de semana, aqui já é o espaço onde acontece aqui o Sairé, onde a festa do Sairé é realizada. Aqui nos fundos já fica a estrada que dá acesso à Praia do Pindobal, a delícia é a Praia do Pindobal, que já faz parte do município de Belterra, da cidade de Belterra, uma praia muito bonita, onde as pessoas vêm até a Alteira do Chão e já conhecem também o Pindobal, um local mais um ponto turístico aqui da região, que já faz parte do município de Belterra, que tem aqui o acesso tanto para o Belterra como aqui pela nossa rodovia Geraldo Martins, que dá acesso aqui a Alteira do Chão. Obrigado. 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 Vamos agora colher uma imagem mais aproximada aqui do Lago Verde, para você ter a noção da beleza que há aqui no Lago Verde, um lago muito grande, muito bonito, onde chega bem próximo aqui da rodovia Geraldo Martins, você que vem aí para a Vila de Tré do Chão, você passa bem próximo aí o Lago Verde, você não consegue ver o Lago Verde aí a mata, mas é bem próximo, você vê que chega bem próximo aí da rodovia. Essa é a vantagem aí das imagens de drone, você consegue ter a visão geral dessas belezas que há na localidade onde a gente filma. Eu já peço para você que está aí pela primeira vez no nosso canal, se você gostar aí dos nossos vídeos, você pode estar aí se inscrevendo, compartilhando com seus amigos para o vídeo chegar aí com mais pessoas, você pode aí comentar aí o que você achou da Vila de Tré do Chão, você pode estar aí dando aquele like legal para a gente saber que você gostou do nosso vídeo, tá bom pessoal? Isso é o canal Chácara São Jorge, o canal Santareno, o nosso intuito aqui é levar sempre essas imagens aí maravilhosas aí, divulgando sempre a nossa região, nossa região aqui de Santarém, e nossas regiões aqui como Belterra, Mujui, a gente tem aí vários vídeos dessa localidade, aqui em frente da cidade também, aqui Monte Alegre, velhíssima cidade aí de Monte Alegre, aqui próximo de Santarém, do outro lado do rio, e vários outros vídeos a gente tem aqui da nossa região, você vive aí várias praias importantes de Santarém, como a Ponta de Pera, o Pindobal, que já fica em Alter do Chão, o Aramanaí, a gente tem aí vídeo do Aramanaí, bastante vídeo também da comunidade aí, da cidade, das comunidades aí do Mujui dos Campos, a gente tem vídeo da cidade, tem aí de várias comunidades, como o Rio Cruaúna, a Vista Alegre do Mujú, várias outras localidades, você pode estar aí assistindo conosco, vendo essas imagens maravilhosas de drone, sempre a gente está aí filmando com drone, para você ter aí uma visão geral, onde a gente está filmando, você vê umas imagens muito bonitas, a gente consegue colher aí para você estar aí vendo conosco, esse é o nosso intuito, é sempre estar fazendo vídeo aí, buscando mais conhecimento e levando até vocês, então muito obrigado aí mais uma vez, peço para você que está aí no nosso canal, não esqueça aí de se inscrever, você que não é inscrito, dê aquele like, dê esse apoio para a gente continuar esse nosso trabalho, e desde já muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser, no canal Chacra São Jorge, Santarém do Pará, fica aí com essas lindas imagens de finalização aqui do nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 fire Whoa, whoa, whoa Fire